E aí galera, tudo bem com vocês então? Hoje é o mês de ensaio do John. Ele vai fazer quantos meses, mamãe? Quatro, gente. Ele tá muito, muito grande. O John tá grande e o nosso é pequeno. Gente, e agora eu tô fantasiada de Batgirl. Olha, olha o meu vestido aqui. Minha mãe comprou esse. Eu vou mostrar o Noah. Vem, galera. Olha o meu pai e o Noah. Vamos para o mês de ensaio do John de Fantasia. Reggae! Vai continuar online. Eu quero jogar cedo. Virei pra mim cedo. Errico cedo. Eu dou do 0 a 100. Gente, deu muita fome, então vou comer. Olha o que tem aqui, Valentina. Hot. Ah, não resistiu ao Rod, né? Gente, atenção, atenção. Todos que estão caracterizados, por favor, para cá pra frente para a gente dançar. Mulher é maravilha. Vai ter prêmio dessa vez? Oh, caramba. Cuero, cuero, cuero. Música 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 A festa do John está internacional Música Como estão? Eu falo inglês com você, garota, você vai falar comigo, por favor. E aí, eu falo inglês com você, garota, você vai falar comigo, por favor. É muito branco, né? Ai, dá vontade de morder. Jô, Jô, você está dormindo desde o início da festa, garoto. Quatro meses e ele permanece dormindo. Quatro meses. A mãe que se diverte na festa. Como está sendo quatro meses de uma vida, né? Que saiu de dentro e com você não parece mais estar dentro. O que você acha? Como é que está sendo? Relata aí os seus momentos mais felizes. Cada dia você pode falar? Feliz, mãe. Cada dia é um aprendizado. Obrigada. Cada dia é um aprendizado. Eu aprendo coisas novas. Uma parte de mim, eu queria dizer que... Abaixa esse fundo musical. Não. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui neste lugar. Onde estou? Onde eu estou? Galera, chegou a hora de a gente bater parabéns para o nosso pequeno John, que acabou de acordar. Meio sim ainda. Então vamos lá. Aumenta aí a música, a produção. Parabéns para você. E aí E aí Quem vai se disponibilizar para tirar esse bolo incrível? O gigante! Está cortando bobos, né mamãe? Sim, olha que lindo, dá até pena de cortar, né? Muito pena, muito lindo, gente. Eu acho que eu vou pegar só para enfeitar. Esse daqui que eu quero comer. Tia, eu posso comer o docinho? Vocês ouviram? Tia, deixa eu ver aqui. Ela pegou o que você falou, queria um rocinho. Fique festa então. Então eu vou dançar, já te sobrinho. Galera, fim de festa e agora eu estou indo embora. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Também inscreve aqui no meu canal e no meu Instagram. Não é, mamãe? Sim, obrigada por assistir. Muito obrigada, gente. Então foi isso. Esse vídeo, muito pouquinho, né? Senão eu vou ficar... Gente, foi muito divertido essa festa, muito. Na próxima vai ter karaokê. Nós vamos cantar muito. Karaokê? O quê? Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo, galera. Ai, também deixa o like. Deixa o like. Beijo. Like, 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 like.